Dilma é a melhor escolha para o Brasil. A presidente Dilma tem avançado na construção de um projeto que atende a juventude de periferia, que atende os projetos culturais. Desde 1998, o movimento hip-hop e vários movimentos culturais têm construído um projeto a favor do Brasil. Foi assim com a vitória do presidente Lula, foi assim com a vitória da presidente Dilma. E para continuar avançando nesse projeto que atende a juventude, que atende a cultura de periferia, precisamos eleger Dilma novamente. É importante que nesse momento democrático para o nosso país, a gente possa fazer valer as nossas opiniões e os nossos projetos que realmente atendem a juventude da periferia. O movimento hip-hop está fechado com o projeto da presidente Dilma. A cultura de periferia tem na presidente Dilma o melhor projeto para poder ser atendido nas suas demandas a favor da nossa comunidade, a favor do povo e da cultura do nosso país. É isso aí, estou fechado com Dilma, o movimento hip-hop também. Dilma Presidenta Dilma Presidenta